Esse programa é livre para todos os públicos! Fala galera, tudo bem? Doutor Neônio na área, é isso aí, hein? E você, já é inscrito no nosso canal? Corre lá, se inscreve, dá o seu like e compartilha pra toda a família! Porque hoje, aqui no Tauá, eu, Neônio, irei fazer uma super trilha ecológica sozinho! Porque eu sou muito corajoso! Vem comigo, galerinha! Eu sou o Doutor Neônio, o desbravador da floresta! Hoje é um dia muito especial, irei fazer uma trilha ecológica sozinho! Porque eu não tenho medo de nada! O Neônio, ele está entrando na trilha sozinho! E ele acha mesmo que ele é corajoso! Quero só ver uma coisa! Se ele é corajoso! Eu sou o desbravador da floresta! E eu... Meu Deus do céu, é cobra! Nossa, esses galhos de cipó parecem cobras! Meu Deus do céu, o que foi isso? Será que nessa floresta tem lobo? Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu, viu? Essa floresta é muito escura! Mal comecei aqui a caminhada e já deu uma fominha! Acho que eu vou comer o meu super lanchinho! Uma bananinha! Ai! O que foi isso? Ai meu Deus do céu! Será que eu não vou... Ai, o que foi isso? Será que tem cobras aqui nessas árvores? Ai meu Deus! Estou morrendo de medo! Vou comer o meu lanchinho logo e vou sair daqui! Ai! Uma cobra! Ai meu Deus do céu! Tem uns barulhos muito estranhos aqui! Já tinha uma cobra ali no meu pescoço! Agora estava fazendo barulho! Eu acho que eu estou com dor de barriga! Que barulho é esse? Gente, será que é um le... Ai meu Deus! Eu vou sair daqui agora! Ai meu Deus do céu! Já está escurecendo! E essa trilha está muito assustadora! Ai meu Deus do céu! Que barulho é esse? Ai não dá mais não! Está me dando um dedo de barriga! Ai meu Deus! Eu não estou aguentando! Eu vou embora! Eu não vou fazer mais essa trilha não! Ai consegui trolar o Neônio! Ele ficou morrendo de medo! Ai e agora eu vou sair daqui! Já está escurecendo! Vem gente! É muito medo! É muito medo! Neônio! Ai ai ai! É um bicho! Não! Não é bicho nada! Se é Naná você estava na trilha? Eu estava! Ah sim! Porque eu sou muito corajoso! Eu estava lá sozinho também! Você é corajoso Neônio? Sou bastante corajoso Tia Naná! Eu tenho medo de nada! Ai meu Deus! Não Neônio! Volta aqui Neônio! Um lobo Tia Naná! Um lobo! Não sou eu Neônio! Você é um lobo? Não Neônio! Eu que estava na trilha fazendo trollagem com você! Então você que estava imitando um lobo Tia Naná! Sim! Um lobo! Um passarinho! Diferente! Um leão! E aquela cobra que caiu no meu ombro? Era só um galinho! Tia Naná! Você me trollou? É isso? Surpresa! Muito bom! É porque você gosta de trollar o Sol Alegre! Sim! Eu adoro! E chegou a sua vez! Ai Tia Naná! Você me trollou certinho dessa vez! Eu estava morrendo de medo! Não! Digo! Eu estava com dor de barriga! Estava morrendo de medo! E você que gostou desse vídeo! Compartilha para todos os seus amigos! Se inscreva no canal! E dê o seu super like! Sim! E também tem o Instagram! Arroba os Tau Alegres! Segue a gente lá! Porque nós somos os Tau Alegres! A equipe mais animada do universo! Agora vamos unicar! Vamos! Ai meu Deus do céu! Eu acho que vou ter que ir no banheiro! Eu acho que vou ter que ir no banheiro!